Fala pessoal da MP Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso Musculação 360, onde a intenção é a gente discutir artigos científicos. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. Eu vou trazer para vocês aqui uma análise eletromiográfica sobre o exercício supino. Sim, sobre o exercício supino. A gente vai discutir então bastante sobre isso. Só que antes da gente entrar de fato na análise do artigo científico, porque a proposta aqui é sempre mostrar um estudo científico, vamos analisar de fato o exercício supino. Eu trago uma referência clássica, uma referência publicada em 2007, tanto por Evans quanto por Williams. Ou seja, já tem aí mais de 10 anos essa referência, quase 20 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Mas é importante que a gente entenda que tem coisas que não mudam, pessoal. Tem coisas que não é porque é atual que é o melhor. Não é assim que funciona. Até que não nasça um novo ser humano, o supino vai ser sempre o supino, porque a estrutura corpórea é muito similar. Nós temos aí a questão do entendimento de como a gente vai fazer a pegada no supino, com a distância biacromial, tudo isso aí não vai mudar. Até que não nasça um novo ser humano aí, né? Mas vamos lá. Olha só. Segure firmemente a barra com as mãos mais afastadas que a largura dos ombros. Essa é uma recomendação muito generalista. A gente vai tentar depois deixá-la um pouco mais prática, um pouco mais direta, mais objetiva, utilizando parâmetros realmente de medida, né? E mantenha os pés em contato com o solo e levante a barra do suporte. Só que o seguinte, né? Tem que levar em consideração que isso é uma recomendação básica, porque nós temos estudos científicos que já investigaram se tem diferença na ativação do peitoral, dos músculos lombares, se o pé está acima do banco ou ele está suspenso, enfim. A gente tem aí já essas diferenças, mas num contexto geral, num contexto de recomendação básica, os pés vão ficar no chão, ok? Abaixe a barra até a parte mais alta do tórax, de modo que os antebraços fiquem quase verticais sob ela. Mantenha os ombros encostados no banco, mas vamos continuar, olha só. Mantenha a cabeça apoiada no encosto e a coluna neutra, show de bola, isso aqui sim, né? Porque é muito comum o indivíduo fazer aquela flexão na cervical, né? Para poder ficar olhando a barra baixando no peito. Isso é muito comum, bastante atenção, tá? Estenda os membros superiores, no caso, os braços, estenda até que a barra atinja a posição inicial. Aqui dá para a gente fazer alguns pontos importantes. Essa extensão aqui, na minha opinião, ela deve ser sem o completo bloqueio do cotovelo. Os cotovelos devem estar levemente flexionados, não devem estar totalmente estendidos, bloqueados, por isso pode trazer aí grandes problemas. Então, bastante atenção, né? Com essas recomendações aqui. Musculaturas principais que são ativadas, acionadas no exercício, o peitoral maior, deltóide anterior e tríceps são os músculos secundários. Por isso que, dependendo da literatura que você vai ler, é recomendado que você conte aí uma série de deltóide e de tríceps para cada duas séries de supino, beleza? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui explicando nessa questão das inclinações e para que você entenda, de fato, o que acontece aí no supino. O aumento da inclinação faz com que o enfoque se desloque para as partes superiores do músculo peitoral, né? Então, quanto maior for a inclinação do banco, mais selecionado, ativado, vai ser as partes superiores do peitoral. Além disso, um afastamento igual à largura dos ombros ou ligeiramente maior mobilizará todas as áreas do peitoral superior. Um espaçamento mais estreito enfatiza a parte central e interna do tórax, exigindo maior esforço do tríceps, tanto que a gente tem o tríceps supinado, né? Ou, se você preferir, o supino fechado, que, na verdade, o que acontece? A pegada vai ser na distância do biacrômio, né? Na distância dos acrômios. Então, a gente tem aí o tríceps supinado, até, inclusive, o movimento é um pouquinho diferenciado, que já tem um enfoque maior no tríceps. Pegadas mais abertas proporcionam maior alongamento e minimizam a contribuição do tríceps. Com o aumento do espaçamento das mãos, também aumenta o risco de ocorrência de lesão. Então, é claro, né? Se você vai aumentando o espaçamento, a gente consegue neutralizar o tríceps, no sentido de diminuir a ativação, não de zerar, tá? Porque isso não existe. Só porque você aumenta o risco de lesão por causa da extensão do deltoide. Vamos lá, amplitude de movimento. Para otimizar o trabalho do peitoral, abra, entre aspas, bem os cotovelos enquanto a barra estiver sendo abaixada. Uma repetição mais curta, em que o movimento termina imediatamente antes do bloqueio dos cotovelos, está vendo? Manterá a tensão do peitoral e reduzirá a assistência do tríceps. Isso é muito importante, tá, pessoal? Esses cotovelos aqui, hoje, por exemplo, a gente pensa em você não baixar tanto o cotovelo. Você faz aquela abertura do cotovelo, desde que tenha ali uma amplitude de 45 graus, para que você não tenha nenhum problema articular. Isso é muito importante. O peitoral superior será mais mobilizado com uma inclinação de 30 a 45 graus. e inclinações superiores a 60 graus fazem com que o enfoque recaia no deltoide anterior. Então, olha só, isso aqui é recomendação clássica dos livros, dos guidelines clássicos da musculação. E aí você pode estar se perguntando o seguinte, será que isso realmente continua sendo dessa forma? Será que nós podemos utilizar todas essas recomendações ainda desta forma? Bom, para completar essa informação de forma clássica, eu trago esta imagem aqui, publicada no livro de Lima e Pinto, 2006, em que uma análise do supino inclinado, onde mostra que o peitoral maior na parte clavicular e também no externo-costal, só que ganhando aqui a parte clavicular, são mais ativadas quando essa inclinação é superior, né? Ali em torno de 30 a 45 graus. E a gente tem também o quê? A solicitação do deltoide na parte clavicular e também o serrátio anterior. Olha só, os dois aqui participando efetivamente. E o tríceps, claro, está sempre ali trabalhando junto com a extensão do cotovelo. E para corroborar com essas informações, aí sim eu entro no artigo científico publicado por David Rodrigues Ridal e seus colegas, um estudo bem interessante, onde esses autores investigaram o efeito de cinco inclinações sobre a atividade eletromiográfica do peitoral maior, deltoide anterior, tríceps braquial durante o exercício supino. Então, será que realmente tudo isso ainda vale, é válido, né? Na literatura científica? Será que todas aquelas recomendações de anos atrás, elas ainda são válidas para os nossos estudos atuais? Vamos entender, então, o que aconteceu. Olha só, participaram do estudo 30 homens treinados há pelo menos um ano, que treinavam no mínimo três vezes por semana em intensidade moderada a alta. Isso em critérios de inclusão do estudo científico. Aqui está a tabela de descrição dos participantes. Vamos entender o que aconteceu aqui, beleza? Olha só. Nós temos aqui a idade dos participantes, em torno de 23 anos na média, desvio padrão de 3. Então, eram jovens realmente essas pessoas, esses homens, esses 30 homens aqui. Massa corporal em torno de 76 kg, 77, aí a gente for arredondar. Também com desvio padrão importante. Estatura 1,80 m, IMC 23,8. E aqui tem um negócio bem interessante, chamado de distância biacromial. Nesse caso aqui, a pegada do supino, ou seja, o afastamento das mãos, vai ser 150% da distância biacromial. Meu Deus do céu, cara, o que é isso? Calma, olha só. 150% da distância biacromial. O que significa? Você vai colocar um pontinho no acromio esquerdo, um pontinho no acromio direito. O acromio é esse ossinho que fica aqui no ombro, esse ossinho, essa parte rígida aqui. Se você pegar a distância de um e outro, você tem 100%. Essa é a distância. Cada indivíduo vai ter a sua distância. Aí a gente faz o quê? 50% acima dessa distância. Exemplo, se a distância biacromial do indivíduo for lá, por exemplo, 68 cm, como aconteceu aqui, na média, esses homens tinham 68 cm de distância biacromial. Eu vou pegar 50% a mais. Então, 68, metade de 68 é 34. Então, esses indivíduos vão ter aqui uma distância biacromial de 1,02 cm, na média. Estou usando o valor médio. Nem todos eles tinham essa distância biacromial. Ou seja, 1,02 cm é a distância entre as mãos, o afastamento. Isso é a distância biacromial. É dessa forma que é feita, inclusive, a pegada do supino. Só que a gente usa aquela técnica de colocar os dedões, aí depois coloca o polegar, faz o afastamento. Aquela técnica bem interessante para fazer a pegada do supino com a distância biacromial. E aqui é o seguinte, eles fizeram o teste de 1RM nas inclinações 0, ou seja, horizontal, 15 graus, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Está vendo? Fizeram o teste de 1RM em todas as inclinações. E é interessante que, se você observar aqui, os pesos de 1RM são menores conforme vai aumentando a inclinação. Por quê? Porque eu tenho mais auxílio do deltoide. Então, a gente já começa a ver aqui que, realmente, quanto maior a inclinação, diminui a minha capacidade de gerar força em termos absolutos, ou seja, em quilos levantados. Então, essa é uma informação bem interessante. Logo na característica dos participantes, a gente já consegue ver essas informações. Nessa imagem, os autores mostram onde eles colocaram os eletrodos para ver, realmente, a atividade eletromiográfica. Aqui, em deltoide anterior, aqui nós temos a parte superior do peito, a parte medial do peito, a parte inferior do peito e o tríceps braquial. Os eletrodos para a gente ver a atividade eletromiográfica desses músculos durante o supino. E aquela questão da distância biacromial está aqui. A gente coloca um pontinho no acrômio, de um lado e do outro, e a gente mensura essa distância e depois soma 50% para fazer a pegada do supino. Beleza? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Cada participante fez um aquecimento com 20 repetições a 30% de 1RM na inclinação específica. Então, todos os participantes fizeram ali o exercício supino nas inclinações de 0 até 60, né? Para você entender a questão da ativação muscular, descansaram por 5 minutos. Os dados foram coletados nas inclinações 0, 15, 30, 45 e 60 graus. Os participantes executaram uma série de 8 repetições a 60% de 1RM em uma velocidade de 4 segundos. 2 segundos concêntrica, 2 segundos excêntrica. Uma situação, assim, bem próxima à nossa prática profissional, né? 8 repetições, 60% de 1RM, uma intensidade moderada para a moderada alta, com uma velocidade lenta. 4 segundos. 2 segundos excêntrica, 2 segundos concêntrica. Na fase excêntrica, a barra se aproximou a 1 centímetro do peitoral com os ombros abduzidos a aproximadamente 45 graus em relação ao tronco. Então, o cotovelo está aqui, ó. Nesse caso, eu estou a 90 graus em relação ao meu tronco. O que aconteceu? Eles baixaram esse cotovelo para uma inclinação aproximadamente de 45 graus em relação ao tronco. Estendendo os cotovelos sem bloqueá-los na fase concêntrica, ou seja, na fase de subida. Subiu, não bloqueia o cotovelo. Quase bloqueando, já desce novamente a 1 centímetro, controlando, né? 2 segundos subida, 2 segundos descida. As costas e a cabeça estiveram em contato com o banco durante todo o movimento. E a barra se manteve na altura dos mamilos em todas as inclinações. Que é uma referência bacana, né? Para poder ensinar e instruir o supino para homens, né? Nesse caso, mamilos, mamilos. Direção do mamilo, pronto. Fechou, independentemente de ser inclinado, independentemente de ser reto. Fica tudo certo para aquele praticante executar o supino. Vamos lá, então, pessoal. Partindo para os resultados. Vocês vão gostar bastante disso aqui. Principalmente para quem gosta dessa parte mais de estimulação na musculação, nos exercícios. Vamos lá, vamos com calminha aqui. Vamos entender isso aqui. Essa imagem está bem colorida, então pode confundir um pouco, mas vamos lá. A gente tem um círculo na cor mais marronzada, que é a parte superior do peitoral. Um círculo na cor mais amarela, escura. Uma cor mais mostarda, digamos assim, na porção medial do peito. Nós temos um triângulo invertido na cor vermelha, que é a parte inferior do peitoral. Até coloquei em português para ficar mais fácil para a gente discutir. E um triângulo na cor mais azul escura, azul marinho, que é o deltóide anterior. Nós temos um quadrado na cor azul clara, que é o tríceps braquial. E aqui nós temos o quê? A porcentagem da máxima contração voluntária, que de fato reflete a porcentagem daquele músculo ativado naquela angulação. E aqui embaixo, as angulações, 0, 15, 30, 45 e 60 graus. E eu vou passar com vocês aqui nesse vídeo, nessa aula, por todas as inclinações. O que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Começando com 0 graus, o que aconteceu? Basicamente, uma similaridade, ou seja, uma igualdade na ativação do peitoral em todas as suas porções e o deltóide também. E o tríceps foi o menos ativado entre essas musculaturas. Entre essas porções, né? Ou seja, o supino reto é basicamente uma igualdade entre deltóide e peitoral. Se a gente for aqui para o 15 graus, veja que já começa a aparecer uma pequena diferença. O deltóide já começa a ter um destaque, tá vendo? Já começa a ser mais ativado. Depois, a parte superior do peitoral. Depois, a parte medial. E depois, a parte inferior. E o tríceps continua ali embaixo. Ele continua igualzinho, praticamente igual à angulação de 0, igual ao supino plano. Até porque 15 graus é uma diferença muito pequena. Agora, 30 graus, a conversa começa a ficar bem interessante. Olha só isso aqui. Deltóide e parte superior do peito, eles são bem parecidos aqui enquanto a sua ativação. A parte medial do peito já fica bem parecida com o tríceps e com a parte inferior do peito. Ou seja, 30 graus, tá? 30 graus já tem aqui uma equivalência entre parte inferior, medial e também o tríceps. Quando a gente parte para o 45 graus, olha o que acontece. O deltóide continua subindo na sua ativação. Agora, nós temos uma queda na estimulação do peitoral superior, na porção superior. O tríceps continua na mesma. Ele fica praticamente em uma linha aqui nas diferentes angulações. Só que ele já é mais ativado do que a parte medial do peitoral. E a parte inferior cai, interessantemente, muito parecido com como o deltóide aumenta. Em 60 graus, pessoal, olha só o que acontece. Basicamente, a gente tem aqui um desenvolvimento com halteres, né? A gente tem um shoulder press, basicamente. 60 graus de angulação já é um exercício praticamente para deltóide. Tanto que o peitoral superior já se aproxima do tríceps. Então, a gente começa a entender que 60 graus para frente o foco já é bem no deltóide. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vê que realmente, se você quiser trabalhar peitoral superior, 30 graus é o mais interessante, porque ele ganha do 15 graus, só que ele perde para o 45 graus. Então, algo próximo a 30 graus é fundamental para você estimular o peitoral. O deltóide vai acompanhar, gente. Não tem o que fazer, vai acompanhar. Mas você tem ali o quê? O tríceps, a porção medial do peito e a porção inferior do peito, bem parecidas enquanto a sua estimulação, beleza? Vamos lá para as considerações, então, aqui desse artigo científico e também, claro, de toda a literatura para a gente encerrar legal esse vídeo aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só. Supino na posição horizontal promove homogeneidade na ativação do peito. Show de bola. Então, se você quer trabalhar todas as porções, supino horizontal, de acordo com a literatura clássica e contemporânea. Para maior ativação da parte superior do peitoral, uma inclinação em torno de 30 graus. Show de bola. Por que em torno de 30 graus? Cara, você já viu que os bancos da academia, eles têm diferença naquela parte de inclinação, né? Alguns vão até 35, outros 30, outros 40, então é em torno de 30 graus. Se você passar de 45 graus, é muito provável que o deltóide vai trabalhar bastante. O estudo foi feito com homens avançados e com intensidade em 60% de 1RM. O que isso quer dizer? Que se essas intensidades fossem diferentes, poderiam gerar estímulos diferenciados e se fossem com indivíduos iniciantes ou intermediários, poderíamos ter também situações diferenciadas, até mesmo com mulheres. Então, essas conclusões nós podemos levar em consideração, por enquanto, apenas para homens, em relação a essa porcentagem de 1RM. A ativação muscular não é sinônimo de força e hipertrofia. Ou seja, não quer dizer que eu ativei mais o peito em tal angulação que vai hipertrofiar. Não é assim que funciona. Porém, a ativação muscular é um dos caminhos da hipertrofia. Um dos inúmeros caminhos que nós temos. Então, bons exercícios, bons estímulos, bons ajustes biomecânicos serão um caminho para a hipertrofia. Um dos, entre outros, que nós temos para gerar o aumento da massa muscular. Lembre-se da importância do princípio da variabilidade. Por que eu falo isso? Porque é muito importante o aluno experimentar essas diferentes variações de angulações. Você viu que no teste de 1RM, por exemplo, os praticantes tiveram diferenças nos pesos movidos para uma repetição, nas diferentes angulações. Então, é importante que o aluno experimente supino reto, supino inclinado com 30 graus, supino com halteres, exercícios na polia. Isso é importante, porque o princípio da variabilidade é um dos também caminhos. Lembra dos caminhos que eu acabei de falar? Para a hipertrofia. Não somente a estimulação, não só ficar viciado, centrado em apenas um exercício. A gente precisa promover aderência ao nosso aluno. Ou seja, que ele continue treinando e consiga encontrar um hábito saudável dentro das salas de peso, dentro do personal trainer, enfim, dentro da musculação como um todo. Beleza? Então, está aí para vocês, mais um artigo científico dissecado para vocês. É claro que esse estudo está no material complementar e também está na pasta, lá na comunidade, nos artigos musculação e personal trainer. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço. E qualquer dúvida, deixe nos comentários desse vídeo. Valeu? Tamo junto. Tchau.